Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks, que são conversas com pessoas inspiradoras que se reinventaram e hoje vivem com muito mais qualidade de vida. E o convidado de hoje é o Matt Donadeli, fundador do Alpha Spirit, que vem ajudando vários homens com o seu desenvolvimento pessoal. E na conversa de hoje, nós falamos sobre filosofia, estoicismo, minimalismo, mas, acima de tudo, sobre NoFap, que é um tema polêmico que caso você ainda não tenha ouvido falar, com certeza com essa entrevista você vai entender o que é, como iniciar e como trabalhar essa energia sexual em uma boa direção para a sua vida. Não tenho dúvida que você vai aprender muita coisa nova, como eu aprendi nessa conversa. E se você é novo por aqui, vai lá, dá o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio no futuro e siga aí o podcast para que você consiga ficar por dentro de todas as novas entrevistas. Então, sem mais delongas, bora para o talk! Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho a honra de estar com o Matt Donadeli, Matt, fundador aí do Alpha Spirit. Obrigado pela sua presença, obrigado pela generosidade aqui. Obrigado por estar aqui. É bom ter recebido o seu convite. Excelente! Então, eu gosto de sempre perguntar aqui para os convidados, de iniciar a conversa, querendo saber das suas paixões, né? Hoje na sua vida, quais são as suas paixões? Comecei a fazer YouTube oito meses atrás. Antes disso, era que nem todo jovem, também patinando pela vida, procurando buscar ou ganhar dinheiro e me manter. Então, a preocupação principal, creio, que é subsistência. Nem é tanto achar uma coisa já direto, onde você acredita que é seu propósito. Então, para mim foi realmente se manter. Fiz várias coisas, trabalhei como gaisson na Alemanha. Tenho meu dinheiro, estudei, fiz três faculdades. E ao longo desse tempo fui descobrindo paixões que eu tenho. Uma delas, que já começou aos 15 anos, foi a academia. Musculação. Mas, na verdade, aos sete anos de idade, implementei uma prática que depois se tornou algo que realmente mudou minha vida. Retrospecto, fui analisando. Foi a meditação. E aos sete anos de idade, uma idade bem jovem, também não foi minha intenção. Eu fui meio que colocado nesse grupo, porque era uma criança extremamente turbulenta. sempre entrava nos meios, nos ciclos sociais não adequados com as crianças que faziam muita besteira. E foi um meio de sobrevivência. Eu fiquei na Alemanha com seis anos de idade, então tentava me encaixar nesses grupos de pessoas populares para não ser o outcast, aquela pessoa que ficava ao lado, sem amigos. E é óbvio que comecei a imitar, copiar completamente desses indivíduos e fui jogado nessa sala, nesse grupo de meditação, onde eu, há sete anos, já aprendi técnicas de afirmações positivas, de controlar os meus pensamentos e realmente praticar a respiração consciente. Isso na minha paixão, depois aos 20 anos de idade, que eu redescobri essa prática. Desde então, comecei também a me aprofundar mais em espiritualidade. Eram outras experiências que eu tive, extremamente espíritas espirituais, Kundalini. A minha visão abriu com isso. Então, uma nova paixão que desenvolveu, que foi a espiritualidade, estudo sobre o próprio corpo, espírito, religiões. Eu me considerava uma pessoa religiosa, mas isso certamente contribuiu para explorar também um pouco mais a consciência. O que a gente sabe de consciência não é um tópico interessante. Mas são essas minhas paixões. Hoje faço vídeos compartilhando, na verdade, documentando o meu progresso. Eu certamente não sei tudo, mas acho interessante compartilhar insights que eu tenho, lendo livros, praticando diversas práticas não convencionais aqui no mundo ocidental, que eu pego mais do mundo oriental de religiões, taoísmo, por exemplo, hinduísmo, budismo, e documento tudo isso no YouTube, Instagram. Essas são as paixões principais. Excelente. Muito bom. Muito holístico. Agora me fala, Nath, se você encontra com uma mãe de um amigo seu, lá da infância, na rua. E fala, Nath, há quanto tempo? O que você está fazendo da vida? O que você responde para ela hoje? Responderia que eu sou um ser, um espírito livre. Eu não me identifico com uma certa profissão, sabe, Ian? Eu não gosto de dizer, eu sou isso, porque eu não gosto de me limitar, certo? Então, eu posso ser um criador de conteúdo, de vídeos. Eu posso ser também, eu fui um professor, certo? Recentemente pedi minha demissão, então não sou mais professor, mas só por conta da demissão eu paro de ser um professor. Eu não posso ser simultaneamente um coach, talvez. Até mesmo a palavra coach é muito apretada, pessoas gostam de sacanear, todo mundo é coach hoje em dia, então, no final do dia, sou só um ser humano querendo ajudar outros seres humanos por meio da comunicação. Excelente. Muito bom. E essa sua reinvenção, me fala como é que foi esse período de transição aí, o que que te levou a... Eu imagino que você tem se reinventado em vários momentos da sua vida, de vários ciclos, né, e se você puder identificar os padrões e o que que te levou a se reinventar nesses momentos aí, você acabou de descrever um, quais foram os elementos que te levaram a se botar em movimento para iniciar um novo ciclo? Excelente pergunta. Acredito que foi realmente através do lado sombrio, aos 18 anos de idade eu já comecei a entrar também nos ciclos errados, comecei com o consumo de drogas por meio de influência negativa. Não foi a minha decisão, foi algo que contribuiu depois, eu comecei a abusar substâncias de fato, no começo eu não queria reconhecer que foi escapismo, foi meramente curiosidade, depois fui desenvolvendo uma curiosidade para explorar mais a minha consciência, mas se tornou contra mim, obviamente um vício, reconheci isso num ponto, especialmente num determinado dia, onde quase sofreu uma overdose de opioides sintéticos, e isso foi um momento que realmente me mostrou que tinha que mudar algo. Um indivíduo que sempre foi inteligente, sempre obedeceu as normas, sempre generoso, isso não combinava comigo. E eu tive essa noção que simplesmente não estava certo o que eu estava fazendo, e foi então através desse lado sombrio que eu tive que me reventar, dizer, cara, não pode continuar assim, você precisa mudar, você precisa mudar seu estilo de vida a tudo, o seu mindset, como você pensa, olha onde você está, cara, você está aqui no seu apartamento sozinho, consumindo drogas, quase se matando, ninguém aqui, e pensando sobre isso é absurdo, cara, aos 20 anos, quase morrendo, por conta de ignorância absoluta, isso foi algo que me impactou bastante, então comecei minha jornada de desenvolvimento pessoal, que começou logo na infância, como comentei, sobre a meditação, tudo isso meio que voltou, e me reconectei à minha essência, então, isso também contribuiu bastante, entendendo que, na minha trajetória, seguindo realmente a minha essência, a pessoa que eu sou, de querer ajudar outras pessoas, extremamente, o meu eu autêntico, isso foi algo que me colocou nessa trajetória, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, crescer e ser a sua melhor versão, que no final do dia, é o que importa, certo, a gente precisa ser essa versão mais forte, mais autêntica possível. Isso é foda, porque tem momentos que a sombra, é a dor muito grande, que nos leva à transformação, só que não necessariamente, precisa ser sempre muito doloroso o processo, a gente esperar, algo muito ruim, acontecer, como foi o exemplo que você trouxe, mas também uma demissão, ou, a perda de um ente querido, parece que nós somos que nem os dinossauros, precisa de um asteroide, batendo na terra, para ter uma mudança, essa mudança pode ser mais significado, pode ser algo mais, que demande uma atitude mais ativa do nosso lado, de busca, de mergulho, eu imagino que agora, com o projeto, ou o ciclo que você está na sua vida, você tem estimulado isso, então, dentro desse sentido, eu gostaria de saber, qual o grande problema do mundo, hoje, você está tentando resolver? Inconsciência. Eu vejo na inconsciência, um grande perigo, porque, por meio de manipulação, da elite, como as pessoas, que seguem teoria de conspiração, chamam, os indivíduos, estão se tornando cada vez mais cegos, porém, também, eu, pessoalmente, não sei se você também conhece, mas eu estou reconhecendo, que pessoas estão despertando, está tendo, meio que uma alteração, de consciência, porque, a gente, hoje em dia, também tem canais, o próprio YouTube, plataformas, redes sociais, tudo isso, a consciência coletiva, global, aqui no grande cérebro, joga essa luz, na inconsciência, despertando as pessoas, mas, ainda, existe esse problema, pessoas que não questionam, certo? E, uma reconcepção, é um grande perigo, porque, permanecem, no mundo fechado, pensando que, a vida é essa, essa coisa limitada, essa coisa, sofrida, seguindo, uma certa trajetória, pré-estabelecida, ir para a escola, estudar, trabalhar, ganhar seu dinheiro, para ter uma família, e depois morrer, para a maioria das pessoas, é isso, mas, a gente sabe, muito bem, que não precisa ser isso, que você consegue, de fato, construir a sua realidade, mas, isso só funciona, se você, possuir esse autoconhecimento, e ter a coragem, de explorar, a sua consciência, de ir profundo, as verdades, mais fundamentais, que a gente tem, certo? a gente só vive uma vez, esse estoicismo puro, e toda a energia, por exemplo, é cientificamente comprovado, está tudo lá, é tudo energia, utilizando essas verdades, que a gente tem, leis herméticas, para chegar à conclusão, que isso aqui, é um grande milagre, no final do dia, isso é uma coisa, que eu quero, combater, entre aspas, não combater, mas eu quero jogar, eu quero ser a luz, emitida, para essa inconsciência, a gente não consegue combater, porque, assim falo, o que a gente resiste, persiste, quando vai ser luta, contra algo, mas isso cresce, eu quero ser a pessoa, que, só quer trazer, esse awareness, nessa consciência, na inconsciência. Muito bom, muito bom, e você falando disso, me lembra muito, um dos livros, que eu acho, que eu mais curti, pela simplicidade, e pela profundidade, também, ao mesmo tempo, que é o mais esperto, que o diabo, que traz muito, essa questão, também, da inconsciência, onde 98% da população, está inconsciente, e é dominada, pela, esse canto, da ilusão, do diabo, influenciado, pelos seus, suportado, pelos seus maiores, amigos aí, que é, a escola, que são os pais, que é a igreja, que são todos os, as instituições de educação, que hoje, a gente, assim, tradicionais de educação, que a gente tem, onde, infelizmente, por ter esse ciclo, de inconsciência contínuo, onde todo mundo, está perdido, ou está, dentro dessa grande matrix, dentro dessa grande ilusão, acaba, que só reproduz, né, o mesmo problema, criando, cópias de robozinhos, né, que foram, desenhados, e moldados aí, para seguir o ritmo, da sociedade, então, dentro dessa jornada, imagino que você estude muito, gosta muito de ler, né, quais foram, é sempre difícil perguntar, o livro, porque, para quem gosta de ler, é a pior pergunta que pode ser feita, é verdade, é verdade, talvez os três, ou pelo menos, o livro, que você, teve uma influência positiva, que teve uma influência positiva, na sua vida, nos últimos meses aí, qual, ou quais, você diria? Eu sempre cito o Napoleon Hill, o próprio autor do livro, Mais Perto Que O Diabo, e eu vejo, em Napoleon Hill, um grande pioneiro, que, revolucionou, a leitura para sempre, com seu conhecimento também, e, eu faço uso de, de, muitos discípulos, de Napoleon Hill, imagino que ele, nos meados de 1930, já sabia tudo isso, demonstra, a genialidade desse cara, estudou, ou passou 20 anos, só para escrever um livro, Think and Grow Rich, certo? Pensa em riqueza, que é absolutamente incrível, que investe 20 anos, de sua vida, para um livro, fantástico, e, eu vejo isso como bíblia, tá? Para ser bem sincero, bíblia, tanto para a vida, como para empreender, e, quem leu, sabe que, a ideia não é, necessariamente, ser rico, em termos materialísticos, tudo vem da abundância espiritual, que você cria, através do seu pensamento, na cada riqueza, começa, com uma ideia, e essa frase, teve um grande impacto, para mim também, desde então, comecei a alterar, os meus pensamentos, como eu penso, e de fato, você começa a atrair, tudo isso, utilizando também, os discípulos, que ele menciona, um desses também, mencionar, a transmutação sexual, certo? foi uma grande, grande influência, para mim, começar do meu canal, falar sobre, a prática do NoFap, tem certeza que, em breve, a gente entrará mais no assunto, então, seria isso, não pode lembrar, sem dúvidas. Muito bom, então, já que você trouxe, um bom link aí, me explica, o que é o NoFap, né, esse movimento, que a gente vê ganhando, uma grande força aí, e, seria interessante, você trazer também, por que, que você acha, que um movimento desse, está ganhando tanta força, assim, no momento de sociedade, que a gente está vivendo aí, principalmente, olhando para, para os desafios do homem, né, já que você fala bastante, de autodesenvolvimento, mais focado mesmo, para o homem, e explica então, para quem não conhece o termo, né, o que que é, e por que hoje, mais do que nunca, ele está tão relevante. Perfeito, é o seguinte, NoFap, no inglês, certo? Fap é um, é um slang, uma gíria, para masturbação, então, NoFap significa, simplesmente, não se masturbar. É um movimento, que surgiu em 2013, por um indivíduo, chamado Alexander Rhodes, ele criou um fórum, no Reddit, para quem conhece, sabe que existiam, assim, subreddits, são fóruns, dentro de um fórum, criado para, montar uma comunidade, e, dentre esses, seis anos, que já existe, atraiu, quase meio milhão, de pessoas, de seguidores, chamados, Fabstronauts, que vem do, do astronauta, o Fabstronauta, isso é um, pequeno termo engraçado, para deixar um pouco, mais dinâmico, mas, nada mais do que, indivíduos, que sofreram, ainda sofrem, com vício, em pornografia, sabemos, que, a pornografia, é, basicamente, 80% da internet, muito louco, e, se você pensar bem, sobre isso, 80% da internet, cara, alguma coisa, não está certa, se, a internet, consiste em 80% de pornografia, e, só 20% de conteúdo, didático, que ajuda, que, acrescenta algo, para o seu crescimento, sabemos, que a gente precisa, fazer uma coisa, contra isso, a própria indústria, pornográfica, é uma indústria, multibilionária, que, faz, nada mais, do que explorar, o instinto sexual, tanto do homem, quanto da mulher, e, de um ponto de vista, empreendedor, acho que você também, concorda comigo, Ian, precisamos dizer, que é genial, o que a indústria, pornográfica faz, explorando, justamente, os instintos, mais primais, do ser humano, e, lucrar, através disso, viciar, esse indivíduo, como ele se fosse, um, dependente de heroína, perfeito, genial, e, durante o próprio ato, também, quem não sente, essa euforia, esse prazer, certo, você está lá no momento, você abre, 25, 30 abas, eu lembro que eu fiz isso, isso por nove anos, lembrando que eu comecei, com nove anos de idade, cara, como criança, nem madura ainda, e, isso sempre permaneceu, um elemento, absolutamente normal, nunca questionei isso, até chegar a um ponto, onde, eu realmente percebi, que, eu não tinha uma abundância, de mulheres, raramente, namorava, só uma vez, talvez, 12 anos de idade, também, não era sexualmente ativo, enquanto amigos eram, observei, que, raramente saía, também, me tornei um cara, introvertido, tímido, aos oito anos, de nove anos, comecei a ter, ataques de ansiedade, pânico, e eu fui pensar, cara, como que é isso, é possível, de onde vem isso? Antes não era assim, por que agora está acontecendo? E cheguei a conclusão, que era a pornografia, então, descobri, no FAP, quase três anos atrás, foi justamente, um pouco mais, justamente, entre 17 e 18 anos, e, tentei, embarquei nessa prática, pensava, bom, não se masturbar, você, obtém esses benefícios, quando o mundo fala, mais energia, mais autoconfiança, e, esse momento aí, no sétimo dia, percebi, de fato, esse pique energético, lembra exatamente, estava na Alemanha, andando numa, estação de trem, e, pela primeira vez da minha vida, eu senti uma euforia, cara, andava com uma autoconfiança, no público, outras pessoas ao meu redor, e sentia que nem um rei, cara, andando, com ligereza, e parecia uma droga, eu pensei, cara, isso é real? Isso é real? Questionava isso, mas agora eu tinha a prova, a evidência, de fato, você obtém os benefícios, então, foi aumentando o período de abstinência, chegava a 14 dias, e só aumentava, tudo isso, clareza mental, eu me tornei um outro indivíduo, e não demorou muito tempo, até, obviamente, ter recaídas, que a gente fala, como uma droga, que parar de fumar, a recaída, o relapse, ao seu antigo show de vida, então, você, você masturba de novo, visualiza a pornografia, que nem o fumante, esse fumante, agora, de novo, fuma, só por curiosidade, para ver como que é o efeito, agora, certo, mas, no final do dia, NoFap, foi criado para livrar, o indivíduo da pornografia, embarcando nessa abstinência sexual, que serve para, enfraquecer as conexões, no cérebro, que você estabeleceu, ao longo desses anos, em inglês, em inglês, a gente tinha essa frase, what wires together, fires together, então, as conexões, que estão juntas, vão formar, um grande, um network, vasto, de sinapses, e quanto mais, você utiliza, essas sinapses, por exemplo, agora, visar a pornografia, mais firmes, elas serão, e agora, com NoFap, você enfraquece, essas conexões, elas, somem, são eliminadas, indivíduos, relatam, os benefícios, que sentem, mais autoconfiança, de repente, atrai mais mulheres, o que está acontecendo comigo, pele é melhor, olhos, não são, um tom mais escuro, sabe, que não zumbi, eu nem percebi isso, os olhos, sempre zoados, durante a pornografia, e, isso se tornou, algo, que mudou minha vida, para sempre, e desde então, eu comecei a estudar, isso, e Napoleon Hill, o cara já escrevia, em 1930, que os maiores gênios, da história, transmutavam energia sexual, e fui vendo também, vídeos, e contudo, de outros criadores, que contextualizaram, NoFap, com a transmutação sexual, e eu cheguei à conclusão, que NoFap, não é somente, não visualizar pornografia, e não se masturbar, não é somente, se livrar do vício, é bom para isso, mas essa é a primeira etapa, você consegue, ir uma etapa além, e praticar a retenção criminal, que vai possibilitar, o indivíduo, utilizar toda essa energia sexual, acumulada no organismo, para transmutar, por meio de alquimia interna, essa energia, poderosa, em outros pilares da vida, trabalho, negócios, espiritualidade, que seja, alguma coisa, que para você é importante, isso, para mim, é revolucionário, eu não entendo, como esse conhecimento, ainda não é, publicamente, conhecido, deixa triste, mas, simplesmente, é meu trabalho, de novo, como falei, emitir essa luz, para mostrar para os indivíduos, que, essa talvez é a prática, mais poderosa que a gente tem, religiões sagradas, falando sobre isso, três mil anos atrás, está tudo, nos textos hinduístas, o Pani Shats, como a gente fala, em português, não sei, os textos, os mais antigos, que existem, está tudo lá, o homem, que pratica a violência sexual, que tem fama, poder, de carisma, e tem influência, de impactar, influenciar pessoas, sem falar, somente com sua aura, presença, eu ensino sobre, sobre NoFap, a minha filosofia, e falo mais, sobre o meu canal, obviamente, o que o indivíduo, precisa fazer, lancei meu, método, recentemente, também, para servir como, primeira etapa, se livrar, primeiro da pornografia, para o indivíduo, depois, continuar a progredir, para a retenção, seminal, adaptar isso, como show de vida, porque para mim, foi revolucionário. Que foda, cara, é legal ouvir, um depoimento assim, seu, porque, acho que acontece, hoje em dia, tem muito julgamento, muita crítica, por ignorância, então, já aparece, primeiro, a palavra masturbação, já traz toda, a conotação, negativa, da palavra em si, então, por ignorância, como qualquer outro tema, as pessoas, já apontam o dedo, sem mesmo, ter a curiosidade, de entender, o que está por detrás, do conceito, né, e, é engraçado, você trouxe aí, vários elementos, de, sabedorias mais antigas, religiões, espiritualidade, que isso dá, para ver claramente, desculpa, que, é uma, é uma ciência, é uma tecnologia, milenar, que está à disposição, de todos, sem uma barreira, de entrada grande, basta, né, ter uma, uma, um comprometimento, muito forte, consigo mesmo, para, é, fazer parte do processo, e colher os benefícios, e é engraçado, que eu, eu também sou muito, é, curioso, e, e, respeito muito, as medicinas, da floresta, xamânicas, e, costumo fazer sempre, é, rituais, principalmente, com a ayahuasca, e, nesse último ritual, que eu fiz, é, eu tive oportunidade, de, de fazer parte, de uma cerimônia, com, um pajé mesmo, da tribo do Acre, que veio em São Paulo, então, foi super especial, e, o Ian, que também é o meu xará, que ele já trabalha com, com essas medicinas, há mais de 30 anos, ele estava me explicando, um ritual, indígena, onde, para você, atingir também, o nível de espiritualidade, e fazer um rito de passagem, você precisa ficar, um ano, praticamente, sem, é, qualquer relação sexual, sem beber água, podendo, um ano, sem água, um ano, sem água, podendo, apenas, consumir, algumas frutas, em algum, em um, em um, em um ritmo específico, mas, é uma coisa, assim, desumana, dentro das, do, do que a gente está acostumado, como dia a dia, ou alimentação, enfim, sim, sem dúvida, sem dúvida, mas, que a gente sabe, cada vez mais, através do estudo do jejum, das práticas, mais espirituais, também, de abstinência, do alimento mesmo, a gente vê todos os benefícios, que a gente tem, então, um desses pilares, era a questão sexual, porque é uma energia, muito poderosa, você vê, com um atleta, de alta performance, também, antes de competições, é recomendado, durante meses, né, abstinência, e tal, então, eu acho que é um assunto, muito relevante, principalmente, hoje, no mundo de, alta produtividade, alta performance, sempre, superar os limites, life hacking, autoconhecimento do corpo, então, isso tudo, né, está aí à nossa disposição, tecnologias super simples, como abstinência, como jejum, como banho frio, como respiração, são coisas que você não precisa, de nutropics, ou tecnologias, super novas, assim, para você conseguir atingir, resultados extraordinários, né, e, acho que o NoFap, está dentro desse movimento, também, trazendo ainda mais luz, aí, para uma sabedoria, grande. Você comentou, sobre nutropics, e é engraçado, porque, justamente, nessa, lidar, a gente tinha essa, epifania, e descobri NoFap, eu fazia o uso de mudafinila, ouviu falar já? Não. Mudafinila, em inglês, como Defenil, são pequenos comprimidos, na verdade, recomendados para pessoas com epilepsia, quando ingerido, você vai ficar acordado, e passar várias horas acordado, e eu fazia o uso disso, para justamente, conseguir finalizar trabalhos, de faculdade, mais rápido. E, de fato, funcionava, sem muitos efeitos colaterais, porém, depois, quando eu descobri NoFap, sem nenhuma dúvida, essa prática, e seus benefícios, naturais, absolutamente, superavam, qualquer estímulo, que eu tinha experimentado, mudafinila, fotos nootrópicos, e isso, só com seu próprio corpo, organismo, com essa energia sexual, essência, que, acende o cérebro, como algumas religiões falam também, kundalini, e, é, absolutamente, espetacular. animal, animal. Agora, explica de uma maneira mais prática também, isso é só para, a masturbação, com estímulos, da pornografia, ou também, o NoFap, envolve não ter relação nenhuma, nem você casado, tal, como é que é esse mecanismo, solteiro, né, masturbação, e, se eu quero, eu casado, né, abraçar o movimento NoFap, tal, qual é a diferença, e como que funciona? Perfeito. NoFap, a gente envolve os modos, eu geralmente sempre resumo em três modos, uma vez o modo fácil, seria easy mode, o modo duro, hard mode, e o modo mais extremo, que é o modo monge, monk mode. Existem vários outros modos, que as pessoas desenvolveram, para atingir um certo estado de consciência, e, respeitivamente, os benefícios. Então, para você que é casado, você é casado, certo? Sim. Para você que é casado, você poderia, fazer o easy mode, modo fácil, onde sexo com ejaculação, é permitido, porém, você corta, masturbação, e, estímulos pornográficos, seja, imagens, vídeos, que seja, então, só sexo, com ejaculações, é absolutamente natural, saudável, você vai ter, alguns benefícios, dependendo da frequência, de ejaculação, se você limitar para uma vez por semana, por exemplo, você no sétimo dia, pode atingir, aquele pico de testosterona, que é cientificamente comprovado, né, 145% de aumento, mas, você não vai chegar, num estado mais profundo, que você vai ter, por exemplo, no próximo, modo, que seria o hard mode, modo duro, que eu, principalmente, pratico, sou solteiro, preciso mencionar também, mas, é absolutamente, permitido, e possível, fazer isso, como um cara, casado, ou que namora, aqui, você limita, ejaculações, você até, pode ter sexo, mas, você não ejacula, de jeito nenhum, você guarda a sua essência, isso é, basicamente, tantra, ou careza, sexo tântrico, você corta, antigos sexuais, cronografia, imagens, de novo, não permitido, nada, e você não se masturba, então, realmente, nada, que te leve, que induz uma ejaculação, e o modo monge, os mais extremos, você corta, tudo sexual, é, basicamente, o modo duro, porém, você também corta, tudo, que é uma distração, potencialmente, equipamentos eletrônicos, certo, animalismo digital, celulares, você não usa, você ficando presente, praticar mindfulness, para se tornar uma pessoa, presente, então, esse é o modo mais, vou voltar a ver a espiritualidade, de desolver o espírito, perfeito, perfeito, está claro, e agora, é, hoje, você, assim, os maiores desafios, são claros, né, dentro de um, uma sociedade, onde é altamente, voltada para a imagem, para as aparências, para os estímulos, sexuais, por gatilhos, mentais, consumistas, pessoas, seja para o sexo, seja para o, para o capitalismo, não consciente mesmo, não minimalista, é um desafio muito grande, você, é, fugir dessas distrações todas, né, principalmente, aí, no assunto, agora, a gente falando, das distrações, sexuais, além, desse desafio, óbvio, né, que outros desafios, você vê aí, para quem está querendo entrar, nessa jornada? Perfeito, além dos gatilhos, que a gente tem, que eu sempre divido, geralmente, em dois, os gatilhos reais, e gatilhos mentais, reais, por exemplo, o próprio libido, que pode ser um fator limitador, e um gatilho mental, seria, por exemplo, a crença que você estabeleceu, logo na infância, masturbação é bom, eu, de novo, comecei com nove anos de idade, e quando eu senti, pela primeira vez, essa sensação nova, para mim, do orgasmo, estabelecer essa crença, legal, eu preciso disso, meu cérebro interpretou, como uma atividade necessária, para a sua vivência, além desses dois, eu diria que, o seu maior inimigo, é a sua própria biologia, nós somos animais, no final do dia, então, controlar o seu, desejo, instinto mais primal, que é o sexo, desejo sexual, é, simplesmente, uma das coisas mais difíceis, o indivíduo, vai encarar, dificuldades, em controlar essa libido, e vai ter muitas, se caídas, vai ser difícil, ninguém consegue isso, na primeira vez, além dessa dificuldade, do libido, a gente precisa considerar, fatores como, o vício prévio, se o indivíduo, foi extremamente, viciado, consumir pornografia, todos os dias, por um século, que nem no meu caso, ou mais, embarcar, logo no modo, easy, talvez não seja inteligente, porque, ao ter sexo, que é bom, é saudável, natural, existe um efeito, que se chama, efeito caçador, então, no cérebro, ele libera, um monte de dopamina, ainda associa, a mulher, como, um objeto, que é uma coisa estranha, que acontece, com o viciado, ele trata mulheres, como objetos, é isso que a pornografia, demonstra, certo? e esse efeito caçador, vai fazer com que ele, queira se aliviar, mais ainda, ele precisa, agora, se aliviar, meio que, ele está com tanta dopamina, no plasma cerebral, que ele é induzido, a práticas, primitivas, como a sumação, ele recai, a pornografia, então, é recomendável, ele praticar, o modo hard, nesse caso, cortar tudo de vez, é que nem um fumante, cientistas, falam que, para parar de fumar, a estratégia mais eficaz, é, fumar, parar de fumar, fumar de vez, cold turkey, certo? Parar, cortar tudo, não minimizar, cortar, é mais difícil, sim, mas é mais eficaz, então, temos diversos fatores, que precisam ser considerados aqui, para o indivíduo, que quer realmente, embarcar nessa jornada de nofap, e, para quem quer, adotar isso como show de vida. Perfeito, então, galera, para quem está assistindo aí, tinha esse preconceito, sobre, nofap, eu não sabia o que era, masturbação, já criava um milhão de pré-ideias concebidas, dá para ver o link direto, com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, que envolve muito, você dominar a sua mente, não deixar a mente dominar o seu próprio corpo, então, é muito mais uma questão de você focar no essencial, então, tem conceitos minimalistas, e por trás também, de você trazer sua intenção para aquilo que importa, e, você, trabalhar um estilo de vida, de maior performance, mas, ao mesmo tempo, de maior leveza, então, obrigado aí, por, desconstruir uma série de, de preconceitos existentes, e, e aí, entrando nessa fase final aqui, da, da nossa conversa, eu sempre gosto de perguntar, duas coisas, para você hoje, o que é a verdadeira riqueza, você trouxe aí, vários conceitos do Napoleon Hill, que, que eu acho que ele traz, né, visões bem completas, né, então, eu queria saber a sua, Nath, o que é a verdadeira riqueza, para você? Então, boa pergunta, profunda, e complexa, mas, a minha resposta seria, que a riqueza, é sempre, o seu estado de espírito, riqueza, mudança, vem sempre de dentro, você não consegue, ou não deve, aliás, buscar isso no exterior, porque isso só, vai servir como, uma compensação, de uma falta de riqueza interna, do modo de espírito, então, eu realmente acredito, que riqueza, é um estado de espírito, você, pode ser uma pessoa, financeiramente, não abundante, ou pobre, como a gente fala, eu não gosto do termo, uma pessoa pobre, tá, em termos materialísticos, e mesmo assim, muitas pessoas, apesar de serem, pobres, são mais felizes, porque são, espiritualmente, internamente, abundantes, e riqueza, como falei, realmente, na minha concepção, algo que, é um estado de espírito, você tem esse estado de espírito, de riqueza, vai atrair riqueza, no mundo externo, perfeito, muito boa resposta, e dentro desse, nesse mesmo, bem alinhado, com o que você acabou de falar, eu sei que você, também é um minimalista, né, então, eu queria saber, por que que você se tornou um minimalista, e como que foi esse movimento aí, para começar a focar no essencial? cara, eu preciso dizer que, eu sempre fui um minimalista, nunca fui um, um cara de, gastar, muito com roupa, com, com coisas, e só depois, dessa onda, que surgiu nos últimos anos, depois de dois anos, no YouTube, principalmente, sobre minimalismo, digital, eu comecei a conhecer que, é basicamente o meu estilo de vida, que eu tive, pessoalmente, nos últimos cinco, ou sete anos, então, sempre foi meio que, uma parte intrínseca, da minha vida, e, me ajudou em, em vários pirais da vida, além de não gastar, você, como já tinha mencionado, é um essencialista, no minimalismo, e essencialismo, são sinônimos, então, você corta, todo bullshit, toda coisa que, não tem lugar na sua vida, todas coisas inúteis, certo, perder tempo no celular, fica no, visualizando social media, sem necessidade imediata, a mesma coisa com e-mails, logo de manhã, checar seus e-mails, também, não agrega nada, realmente, ser mais consciente, com as suas escolhas diárias, complementar, o essencialismo, para determinar, o que realmente, é importante para mim, o que eu preciso, e o que eu não preciso, para eu eliminar isso de vez, e, me tornar uma pessoa, mais feliz, isso, para mim, é ser um minimalista. Perfeito, perfeito, e dentro dessa jornada aí, como que é o seu ritual, diário, ritual matinal, ritual noturno, mas se você pudesse, resumir aí, em grandes etapas, ou coisas importantes, para o seu dia, ser um dia, vencedor, o que que deve existir aí, na vida do Matt? Legal, eu acredito que todo indivíduo, precisa começar o seu dia, de modo bom, os primeiros 15 minutos, poder terminar o resto do seu dia, então você precisa acordar, com a mentalidade, cara, esse é meu dia, abraça esse dia, cara, tome um café da manhã, íntimo, sem celular, sem distração, e realmente, desanguste a comida, de modo, consciente, esteja lá, esteja presente, tome um café, sinta o líquido, descendo sua garganta, esteja presente, e logo depois de acordar os olhos, na verdade, então antes do café da manhã, o seu dia começa, aliás, você falou que o dia começa, no dia anterior, no dia anterior, o que você pensa, antes de dormir, vai determinar o seu próximo dia, então se você não visualizar, o seu próximo dia, à noite, você vai entrar, no estado de inconsciência, fazendo coisas repetidamente, as pessoas reclamam, o cara, todos os dias, são mudando, são iguais, porque eles não pensam diferente, não visualizam, que o próximo dia, poderá potencialmente, ser o melhor dia da vida deles, então é sempre, aquele ciclo, dia após dia, sempre a mesma coisa, então agora, só o dia, desculpa, logo de manhã, talvez um banho frio, que eu pessoalmente gosto, ou as pessoas falam, ah, Matt, não, não gosto de banho frio, doente, a gente sabe que, a ciência comprova, exatamente o contrário, dispensa, eu falo isso, se você pratica, você também vai confirmar, e, sofrer voluntariamente, através do banho frio, vai fortalecer a sua mente, sua psique, aliás, seu corpo, vai te deixar, mais resiliente, depois disso, você pode, meditar, uma coisa que eu faço, logo depois do banho frio, antes de iniciar, o café da manhã, depois disso, óbvio, o trabalho, eu tento trabalhar, no mínimo, oito horas por dia, fazendo as coisas, que eu preciso fazer, para, eu depois treinar, geralmente, depois do trabalho, umas, dezoito horas, nesse horário, hoje eu aproveitei, para, já um pouco mais cedo, e a noite, eu aproveito, para, deixar tudo pronto, para o próximo dia, eu anoto, o que precisa ser feito amanhã, o que é importante, o que é imediato, anoto tudo isso, no calendário, organizo os meus dias, para eu, às dez horas, já, estar na cama, sem celular, visualizando o próximo dia, a essência e a patch. Excelente, muito bom. E, Matt, para a gente finalizar, eu sempre peço para a galera, compartilhar uma frase, se você pudesse botar, um outdoor na lua, bem clichê, mas, sempre traz muita sabedoria, é uma frase, que todo mundo pudesse, ver todo dia, e, se inspirar, aí, para, se tornar uma melhor versão, qual seria essa frase? Seria, sem dúvidas, a frase estoica, Matt O'Mowry, lembre-se de sua mortalidade, eu acredito que tem um, grande impacto, se você, meditar, com essa frase, todos os dias, porque, você conhece, que tudo é temporário, tudo é limitado, você não vive para sempre, né, você agora, pode estar, mal humorado, mas, Memento Mori, lembre-se de sua mortalidade, hoje pode ser seu último dia, então, por que, esse mal humor, cara, por que você não, aprecie, esse dia de hoje, como se fosse seu último dia, é uma coisa, inclusive, que, os ídolos, Steve Jobs fez, muitas outras pessoas, óbvio, Michael Aurelio, imperador de Roma, aos oito anos já, é uma coisa que, traz uma dinâmica, completamente diferente, para o seu dia, você, precisa de uma pessoa, mais presente, reconhecendo que você vai morrer, te traz, sim, um certo medo, mas também um alívio, porque, esse dia, é literalmente, o último dia, potencialmente, da sua vida, então, quem não gostaria de viver, o melhor dia de sua vida, se soubesse, que seria o último, a gente tem um grande impacto, perfeito, excelente, melhor do que isso, impossível, e para a galera, que quer saber um pouco mais, sobre, o match do Anadele, sobre o Alpha Spirit, aonde que a galera, pode continuar aqui, esse mergulho, de conhecimento, pessoal, quem quer me seguir no YouTube, tem o canal, como o Ian falou, Alpha Spirit, do inglês, Espírito Alpha, eu faço o conteúdo, voltado a NoFap, mas também agora, mais sobre filosofias, falo também sobre estoicismo, essa frase, do Mento Mori, quem quer saber mais, fiz um vídeo sobre, e também, outros conteúdos, bem dinâmicos, diversos, no Instagram também, Alpha Spirit Oficial, também esse conteúdo, complementar, Perfeito, vou botar os links, todos aí na descrição, Matt, obrigado, pelo seu tempo aqui, obrigado por compartilhar, tanta coisa legal, com a audiência, e, muito prazer, de conhecê-lo, ainda mais aí, no detalhe, espero que a gente, cruze, se cruze aí pelo mundo, e troque mais ideia ainda, obrigado. Espero que sim, eu que agradeço, honra estar aqui, um grande abraço, para a galera aí, espero que vocês curtiam o conteúdo, a gente se vê em breve, tomara. Valeu. E aí, curtiu essa conversa com o Matt? Animal, né? Espero que tenha feito sentido, para você conhecer um pouquinho mais, desse universo por detrás, da energia sexual, do movimento NoFat, e vários outros temas aí, que a gente pode trocar, uma ideia boa. Então, se curtiu, dê o seu like, compartilha esse episódio, com uma galera, se inscreve no canal, ativando as notificações, no sininho, ou seguindo aqui o podcast, na plataforma que for, porque assim, você não vai perder nenhum episódio, nenhuma entrevista futura, com outros Life Hackers, que vem reinventando a sua carreira, e com mais qualidade de vida. Beleza? A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.